Não, não fica fria, não. Ah, que cachorrinho grande, ah, que cachorrinho grande, ah, Luquito, 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 Luquito. Um burriquinho, duas burriques, três burriques. A gente tem ali uma foto que fez o Banco Central anunciar agora pouco amanhã o leilão para aumentar a oferta de dólar no mercado. Então, com isso, ele aumenta maior a oferta da moeda americana e tenta diminuir um pouco a pressão de procura. O Banco Central tomou que é um procedimento normal para essa época do ano, quando há uma saída de investimentos de dólar no Brasil e que normalmente preciona o dólar, mas a água vai ajudar aí na ilha dos análises que eu conversei um pouco a tirar um pouco essa pressão. Então, eu vou com o juízo que não me guiou hoje. Uma tesoura ruim. Não, 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 não. Uh, uma tesoura ruim. Hum, hum. Ué, hum. Hum. Deixa o like. E o movimento de juros nos Estados Unidos, ele acha que vale menos a pena que vir para o Brasil. Mas para a visão positiva de crescimento, Leilani, por enquanto, desde o Concedor, é um pouco mais pressionado. A gente tem uma perspectiva positiva, aguardando reformas de ter uma ajuda. E esse aumento atualizado do Supremo. Pois é, esse aumento é aquela coisa que a gente falou. O problema não é esse do Supremo. Pode ter uma medida de encadeia a partir da entrevista. Então, obrigada, Juliana. O Arrículo que entrou de novo. O Arrículo que entrou de novo. Eu não tenho. Alvo, alvo. Alvo. Ele está ali, sim. Eu sei, eu sei. O Arrículo que entrou de novo. 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 Obrigado.